Vem cá, será que esse pessoal aí vai querer ficar me abraçando? A volta pra escola vai ser do jeitinho que Isa detesta. Bem-vinda, Manuela! E quem ama uma visita... Joaquim? ...vai ficar feliz com a surpresa. Ele veio me trazer boas notícias. Pode entrar agora. Opa, peraí. Você tem certeza disso, Ofé? Cúmplices de um resgate.